Salve, salve galera do canal Iasbus, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Iasbus. Galera, desculpa aí, tá esses dias meio que sem vídeo, mas é por causa aí que eu tive problemas técnicos aí, ó. Meu celular acabou estragando, aí eu passei por muita dificuldade pra ter outro celular aí, né? Mas já estamos aí trabalhando aí já pra, como é que se diz, ter os equipamentos necessários aí pra nosso canal, né? Porque é através do meu celular que eu envio os vídeos pra o YouTube, e é através do meu celular que eu edito. Eu tava editando em um computador aí, mas infelizmente não temos também mais esse computador, né? E aí acabou aí que eu fiquei sem computador também, sem celular, né? E aí, desculpa aí o atraso aí, mas tem vídeo da Catedral, leito total, cama, cabine e cama. Tem um da JK, tem uma movimentação goiânia pra sair. Tem um trecho aí de uma viagem aí que eu vou lançar aí pra vocês aí também. Eu tô olhando pra trás é porque tem pouco ônibus, aí eu não posso perder a oportunidade aí dos ônibus quando chega pra gravar. Porque tem pouco ônibus, né? Nessa pandemia, ainda tá a pandemia aqui. Mas é isso aí, galera. Se inscreva aí no nosso canal, galera. Ajuda o nosso canal aí, beleza? Olha, quando tiver os... Os... como é que se diz? É os super chat aí. Contribua aí, galera, pra ajudar nós aí no canal aí, beleza? Eu vou agradecer muito pra gente melhorar aqui no canal. Tem um computador melhor pra gente fazer as edições de vídeo, pra lançar no canal, pra vocês não ficarem sem os vídeos. E, galera, tem uma novidade aí pra lançar pra vocês. Eu vou estrear uma linha aí de uma nova... de uma empresa aí que vai estar num trecho novo aí. Eles me ligaram. Olha aí que interessante. Estamos conseguindo patrocínio aí, galera. Eu só agradeço aí a vocês aí, beleza? E aí, vamos lá pro vídeo? Chega de enrola? Vai ser curto esse vídeo, porque tem pouco ônibus aqui na rodoviária, mas... Vamos lá, viu? Beleza? Inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo aí, beleza? Mandar um salvo geral aí pra toda rapaziada, beleza, galera? Saindo aí, galera, pra vocês... Samatur... Olha ele aí, ó... Esse é ex-cometa, tá, galera? O motorista aí deu joinha. E saindo aí pra vocês, galera. E aí... De Teresina pra Brasília. Teresina Brasília aí, galera, ó... Vinte e trezentos... Catedral aí pra vocês, ó... O que vocês podem conferir aí? Olha quem vai saindo aí, galera... De Brasília para Porto Alegre aí, ó... Itapermirinho, ó... Quer dizer, Brasília-Rio de Janeiro. Olha ele aí, ó... G6 aí, ó... Pra vocês... Brasília-Rio de Janeiro aí, Itapermirinho. Saindo aí, galera, mais um carro aí... Da Catedral. É o New Edition Black. Pra vocês, ó... O carro que... Tá fazendo agora a Goiânia... A Brasília aí, ó... Esse provavelmente deve ser o leito total. Aí, ó... O motorista dando joinha ali, ó... E saindo aí, galera, para Esperantina aí, ó... Esse carro aí vai pelo Maranhão, viu? É o Comil aí. Olha ele aí, ó... Vai sair no canal, Iasbus! Olha ele aí, ó... Cara, eu acho lindo demais esse ônibus. Ó... Esse carro aí, galera... Ele vai... Tá fazendo Brasília e Esperantina, mas vai pelo Maranhão... Vai por Tocantins e Maranhão. Quando chega ali em São João da Aliança... Ele quebra por Tocantins. Calmaia, fazendo Goiânia... A... São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu acho de massa demais esse Invictus, galera. Olha ele aí, ó... É o 1808. Vou tirar uma fotinha dele aqui. Olha ele aí, ó... Acho massa demais esse carro. Esse caninho aí para vocês. Invictus aí, ó... Chegando aí, galera... Rato Federal Goiânia para Brasília, aí, ó... Vai dar desembarque aí, hein... Goiânia para Brasília. Rato Federal, tá uns... 11,873. Motor O500... RSD, galera. Tá com saudade de ouvir esse... Ronco aqui. Mercedes é Mercedes! Oi! Merda. Chegando outro aí, galera. Vamos ver que carro... Brasília para Curitiba. Olha só! Ele é a primeira vez aí... aqui, com exclusividade aí no canal Yasbus. Pra vocês... Real Expresso. Foi a primeira vez, galera. Estou vendo aqui um... ...um Brasília Curitiba aqui pela Real Expresso, ó. Ó. E aí, ó. Um São Luís aí. Chegando aí, ó. Serviço Royal. Ou Royal. Galera, pra quem não sabe, a Real Expresso, né? O grupo Jacobi Barato tem uma empresa aí... ...na Europa com o nome Royal Express. ...que significa Real Expresso aqui no Brasil, né? Por incrível que pareça. Pra quem não sabia... ...Real Expresso... ...né? Pra quem não sabia aí desse detalhe aí, tá? Olha a união. União não, é o Expressão Luís chegando. Carro 7770. Esse também é Mercedes-Benz. Esse é um carrinho LD, viu, galera? G7 LD, Master Class. Expresso São Luís, que já é bem antigo aqui em Brasília. Achava massa também quando eles tinham aquela outra pintura mais antiga. Que tinha uns ônibus mais antigos. Aqueles lá eram a Relíquia. Esse não deu pra ver, galera, qual era a linha que tava fazendo. Mas provavelmente aí deve tá vindo aí... ...o Mato Grosso. ...pra Brasília. Vai passando aí um Interestadual de Brasília para Lusiania CT Express. Ainda aí, galera, o carro que veio de Goiânia... ...já deu desembarque aí, já... ...para Brasília. Carro 11873 aí... ...pra vocês. Opa! É o Expresso aí pra vocês, ó. Massa, né? Saindo aí... ...o Expresso São Luís. Rita me trollou. E ele foi pra outro lado. Me trollou. Saindo aí, galera. Brasília, Anápolis. E o G7 aí da Rápido Federal. Tem vídeo desses carros aí, galera. Mostrando como é por dentro e por fora aí... ...pra vocês. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Bom, é o G7 aí da Rápido Federal. galera acabou de chegar e eu nem tinha visto transbrasiliana para vocês é o verde abacate chumaça essa cor agora sim dessa vez está saindo o expresso São Luís de Cuiabá para Brasília foi aquele que chegou aí que eu não tinha visto itinerário esse é o Euro 3 galera chegando aí galera Real Sul o itinerário está apagado não dá para ver qual é a linha que ele está fazendo chegando ali é um catedral de Brasília a Teresina Brasília BF a Teresina mas eu acho que deve ser Teresina Brasília e é um LD não sei que esse aí esteja vindo de Goiânia é está parecendo que ele vai dar em barco já viajei nesse carro 20-306 isso é muito da hora vovão pensa num carro bom e confortável o que eu acho mais interessante do Volvo é que ele tem uma caixa grandona ali ali está vendo da divisória dos dois pneus coisa que nos outros chacins não tem a galerinha que gosta do Volvo olha aí satélite norte de Brasília a Anápolis se não estiver enganado é Brasília Anápolis novidade nessa empresa aí viu galera em breve vamos estar estreando a linha nela Brasília deixa eu ver aqui acho que é Goiânia Brasília não Paracatu na Brasília olha o motorista lá chafé moral ó rápido federal prefixo 19-4 19-0-4 Paracatu isso daí é Brasília Paracatu para Brasília eu acho pelo menos o que o itinerário mostrava lá mas eu acho que ele vai fazer Brasília a Paracatu a Paracatu é Prasília 1 Lola 10M 21M 23M 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 24M Obrigado.